Olá, nós somos do projeto Consultores do Futuro, Empreendedorismo e Tecnologia, aliados por o Futuro de Sucesso, que é desenvolvido por servidores e alunos do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Teoflotone. Nosso principal objetivo é promover a capacitação de 160 alunos das redes públicas de educação do ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental, principalmente de escolas que apresentam baixo índice de desenvolvimento da educação, o IDEP. Além disso, buscamos desenvolver habilidades pertinentes às novas tecnologias voltadas à economia 4.0. Os alunos beneficiados foram selecionados pela escola parceira, com o apoio do multiplicador, através de formulários Google, dando prioridade para alunos do oitavo e nono ano nas primeiras ofertas. Em decorrência da pandemia da Covid-19, buscamos adaptar as aulas presenciais para aulas síncronas, através da plataforma do Google Meet, assim como as práticas em laboratórios que também foram substituídas por práticas em simuladores. Nossos bolsistas passaram por uma capacitação nos três primeiros meses do projeto, com encontros síncronos semanais via Google Meet e atividades assíncronas via Google Classroom. Também participaram de oficinas de capacitação em tecnologia 4.0, overtadas pelo Instituto Federal do Espírito Santo, via plataforma Timmy. Após a capacitação dos bolsistas, iniciamos nossa primeira oferta, nos meses de abril e maio em 2021, com a Oficina Robótica Básica com o Open Roberta Lab, beneficiando 40 alunos, com dois encontros semanais durante cinco semanas. Foram utilizadas as metodologias ativas Aprender Fazendo e Aprendizagem Baseada em Problemas. A posteriori, iniciamos em agosto de 2021 uma nova oficina, Introdução ao Arduino com Tinker Cat, que também atendeu 40 alunos e teve a duração de cinco semanas com dois encontros semanais. As mesmas metodologias ativas foram utilizadas, com o aluno assumindo o protagonismo do seu aprendizado. Também apresentamos o minicurso, Introdução ao Arduino com Tinker Cat para 40 alunos, no nono seminário de Iniciação Científica do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Após a primeira oferta, obtivemos o feedback dos alunos em que 95,8% indicaria um curso a colegas e 85,4% tem interesse em uma nova oferta. Dentre alguns expoimentos, selecionamos. Gostei muito do curso e desejo continuar, pois posso ver o meu futuro na robótica. Muito desafiador, em alguns momentos, e me ajudou a pensar em várias soluções possíveis diante dos desafios apresentados. O curso é muito bom, recomendaria para todo mundo. O professor é simplesmente excelente. Nosso projeto conta com os seguintes parceiros. Instituto Federal do Espírito Santo, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação e Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Teoflotone. E agora, vamos conhecer um pouco de nossa equipe. Olá, meu nome é Luan, sou professor de Engenharia Elétrica do IFNMG Campos Teoflotone. Sou coordenador do projeto e atuo na logística, no planejamento e no acompanhamento das ações. Olá, eu sou o professor Tiago Miranda, do Núcleo de Informática do IFNMG Campos Teoflotone. Atuo no projeto como professor voluntário, auxiliando na organização, no desenvolvimento e acompanhamento das ações. Olá, meu nome é Gabriel Moll e eu sou estudante do Instituto Federal do Norte de Teoflotone. Estou no terceiro ano e curso técnico e informática para a internet. E no projeto eu atuo como monitor. Oi, eu sou Pedro Sérgio, ano do segundo ano de informática do IFNMG, bolsista do projeto Construtores do Futuro em Empredorismo e Tecnologia para um Futuro de Sucesso. Eu estou atuando como monitor. Olá, sou Marrone Júlia, aluno do quinto período de gestão empreendedora do IFNMG Campos Teoflotone. Bolsista do projeto Construtores do Futuro em Empredorismo e Tecnologia, aliados com o Futuro de Sucesso. Atuo como instrutor no ensino da logística. Olá, eu sou Júlio Gabriel, do segundo período de análise e desenvolvimento de sistemas do IFNMG Campos Teoflotone. Sou bolsista do projeto Construtores do Futuro em Empredorismo e Tecnologia e aliados com o Futuro de Sucesso. Atuo como instrutor em ensino robótica. Olá, pessoal, meu nome é Igor Fernandes, sou multiplicador do curso de robótica. Atualmente estou como pedagogo na Secretaria Municipal de Educação de Teoflotone.